Oi pessoal, hoje eu trago uma figura da coleção do Naruto Shippuden SH Figuarts O Itachi Uchiha Do Clã Uchiha No manto da Katsuki Como dá pra ver, ele é vermelho E... Então, vamos dar uma olhada No lado esquerdo mostra A imagem dele com seu manto O nome dele Japonês Bandai Naruto Shippuden Tamashii Exclusivo Aqui do lado tem o nome dele Uchiha Itachi Do outro lado tem outra imagem dele E atrás da caixa vermelha E as outras As posições da figura E os rostos dele E uma imagem dele com Sasuke Gostei muito da caixa, ela é bonita Então vamos Tirá-lo Da embalagem Bom pessoal Esse é todos os acessórios Que acompanham a figura Que eu vou mostrar já 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 Tira... Vou... Vou... Como... Um par de mãos Meia... Abertas assim, meio abertas As mãos As mãos pra fazer o Jutsu Uma mão com o dedo apontando Aquela mão que ele coloca na testa do Sasuke Lá no anime O... O cabelo... O rabo de cavalo que encaixa no cabelo E os rostos dele E os rostos dele Um com ele gritando Com uma guquinha sharingan Um dele com... Am... Amaterasso Com o olho... Cheio... Solta de veias E um com... Com ele sorrindo Em causa no final Da batalha entre os dois E é claro Não pode faltar os braços dele Que vem desencaixados Já que ele vem com a capa Bom... Aqui tá o Itachi Ochiha Ele... Tem cerca de 16 cm de altura Ele é muito legal Mas o primeiro processo Que mostraram dele Era bem articulado Nos braços Não era assim E eles mudaram completamente Bom... Agora vamos dar uma olhada na figura Ele vem nessa capa da Akatsuki No manto que é... De borracha Na mão que vem aqui Que é articulada A cabeça nele Bom... Não tem buraco aqui Pra... Colocar os braços E isso aqui Não sai É assim mesmo E é Agora pra engatar os braços Você tem que tirar Que desencaixar Aqui embaixo Aqui que tem um pininho Que encaixa no buraco E fica assim ó... Sem braço Como se fosse um robô Um ciborgue Aqui é só encaixar o buraco Só encaixar o braço Assim Tem que encaixar os dois E o cabelinho E o cabelinho Encaixa Exatamente ali no buraco Daí fica encaixado assim Bom... Esse... É ele quando... Antes de ele morrer Ele fica sem manto E fica assim E olha Vamos falar das articulações Ele tem articulação na cabeça Vai pra cima e pra baixo Tem no tronco Aqui Tem um pouco na cintura Os braços pra cima Pra trás Tem o cotovelo Duplo Tem o pulso E aí no pulso Tem o anelzinho Dele A articulação na perna Mas é um pouco limitada Por causa dessa saiote aqui Pra trás Pra fora Tem o joelho duplo E o pé Que tem as pontinhas Bom... Agora Pra trocar a cabeça Dele Só tira a parte de cima Do cabelo E assim Coloca Ele fazendo os juts Você tira a mão dele Aqui dá pra ver que dá pra encaixar o dedo Dá pra fazer da seguinte forma dele Dá pra fazer da seguinte forma dele Você atravessa aí embaixo aqui do dedo E aqui está galera O Itachi Uchiha Com seu estilo fogo Fazendo a posição do estilo fogo Bom... Ele é muito legal Eu recomendo ele ter ele na coleção E... Espero que você tenha gostado dessa revisão O vídeo Volte sempre aqui no meu canal Curtem... Compartilhem com seus amigos Se inscreve Curtem... Tchau